Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia de quarta-feira. Tenho a certeza que hoje, novamente, Jesus vai inspirar você e derramar bênçãos. Peçamos o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, dai-me a luz do Espírito Santo para entender e viver a Tua Palavra e receber as Suas bênçãos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo São Marcos. Capítulo 7, versículos de 14 a 23 Tendo chamado de novo a multidão, dizia-lhes Ouvi todos e entendei Nada afora do homem Que entrando nele O possa manchar Mas o que sai do homem Isso é que mancha o homem A bom entendedor Meia palavra Meia palavra basta Quando deixou o povo e entrou em casa Os seus discípulos perguntaram Acerca da parábola Respondeu-lhes Sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo O que de fora entra no homem Não o pode tornar impuro Porque não lhe entra no coração Mas vai ao ventre E dali segue a sua lei natural Assim, Jesus declarava puros todos os alimentos E acrescentava Ora, o que sai do homem Isso é que mancha o homem Porque é do interior do coração dos homens Que procedem os maus pensamentos Devastos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidades, inveja, difamação, orgulho e insensatez Todos estes vícios Procedem de dentro E tornam impuro o homem Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Este evangelho continua a meditação sobre de onde realmente vem o mal E como eliminá-lo Para os fariseus Os líderes religiosos Daquele tempo Era importante a purificação exterior Lavavam constantemente as mãos, rosto, corpo E Jesus aponta para eles e para nós Onde está a verdadeira impureza Que não é simplesmente no exterior Mas é algo mais profundo Marcos 7, 21, 22 Jesus diz Porque é do interior do coração dos homens Que procedem os maus pensamentos Devastos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidades, inveja, difamação, orgulho e insensatez Jesus está ensinando como somos perfeitamente capazes De bagunçar a obra de Deus De bagunçar a obra de Deus Fomos criados a imagem e semelhança de Deus Para cuidar da criação E nós amanchamos com o pecado Aí então existe também o perigo de dizer Não sou ladrão, adúltero Cuido da minha vida Porém, Satanás é tão esperto Que nos faz cair em armadilhas aparentemente inocentes Uma das realidades mais comuns Na convivência geral das pessoas Inclusive dentro da igreja É a divisão Elas surgem Influenciadas pelos preconceitos Condição social, raça, cultura, religião Ideias diferentes Aparência e diferença de idade Sem perceber Ou até fazendo questão de agir assim Tornamos-nos semelhantes aos fariseus Este é o jogo do mundo Onde vale tudo para vencer Se sentir melhor e com mais razão Se como cristãos Aceitamos esta situação Entristecemos Jesus Ele veio não somente para desafiar os fariseus Mas também a nós Precisamos ouvir e praticar o que ele diz E assim remover a pedra do nosso coração Antes de apontar o dedo para os outros Pense um pouco Existe alguém Que você julgou Antes de conhecer melhor Existem preconceitos? Oremos Senhor Jesus Renova-me com o Espírito Santo E faz o meu coração Como o teu Fortalece minha vontade Para que eu escolha Amar o que é bom E rejeitar O que é mal Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Jesus falou ao seu coração Então Deixe um comentário E compartilhe Esta mensagem Nas suas redes Ou mande um link Você estará Ajudando as pessoas A terem Um encontro Com Jesus Amém 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 Obrigado.